Boa noite. A gente vai começar com uma convidada, então, conversando. Oi, gente. Esse é o meu papai, o professor Fabrício Bosco Delvecchio. E eu sou a Helena Michelini Delvecchio. E eu também tenho um canal no YouTube. Qual que é o endereço do teu canal no YouTube? Helena Delvecchio 22. Helena Delvecchio, que demais. E quem está assistindo aqui tem que fazer o que no teu canal? Dar o like e apertar o sininho. E o que acontece quando a pessoa aperta o sininho? Vai ver todos os vídeos novos. Então, Helena, o papai Fabrício vai começar a live com... Fabrício. Com o Fabrício. Tchurururú, tchururú, tchururú, tchururú. Fala tchau para o pessoal agora. Tchau. E... Boa... Noitei. Tchau. Daqui a calculadora que eu vou usar. Um beijo, Helena. Beijo. E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai conversar sobre uma variável muito legal na pressão do treino intervalado de alta intensidade, que é a máxima velocidade de sprint. Normalmente, quando as pessoas vão fazer um treino intervalado de alta intensidade, de cada 10 pessoas, 9 não sabem o que estão fazendo. A pessoa sobe lá em cima da esteira, corre o mais rápido que pode, numa indicação do professor, sei lá, sem muita orientação, se cansa, sua e abafou, fez o HIIT. Óbvio que a gente pode fazer treino intervalado desse modo também, de modo empírico e não sistematizado. No entanto, não é o indicado para que profissionais prescrevam esse modelo de treino. Então, dentre as diferentes variáveis que a gente usa para prescrever o treino intervalado de alta intensidade, como vocês já sabem, a gente utiliza variáveis fisiológicas e variáveis mecânicas. Dentre as variáveis fisiológicas, destacam-se frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, consumo máximo de oxigênio, concentração de lactato e até percepção subjetiva de esforço. São as variáveis fisiológicas mais comumente empregadas. Se bem que, ó, hoje em dia o negócio está tão complicado que eu já nem sei mais direito se as pessoas, de fato, usam variáveis fisiológicas. Porque nas aulas, nos cursos e nas consultorias que eu dou, cara, de cada 10 pessoas, duas medem a frequência cardíaca dos seus alunos, seja de modo palpatório ou com cardiofrequencímetros. Isso, obviamente, é um absurdo. No entanto, faz parte da regra do jogo, porque muita gente não sabe utilizar. Bem, eu não posso, obviamente, deixar de dizer que eu tenho um curso completo sobre treinamento intervalado de alta intensidade. É só entrar no meu site, fabriciobosculo.com, que você vai conseguir ter acesso a essas informações. Eu vou até deixar até o meu site aqui já digitadinho, para quem tiver interesse e não sabe, porque muita gente não sabe. Fala aí, Eleninha, o que foi? Eu queria olhar você. Ah, você é muito espertinha. Eu sei. Então eu vou colocar aqui o meu site no Instagram. Tchau. Para a galera acompanhar. Tchau, meu amorzinho. Pronto. Aí, ó. Fechou. O site está aí fixo para quem quiser. Entra depois e pay. Pega o curso completo de treinamento intervalado de alta intensidade. Mas, óbvio que a gente tem um monte de conteúdo adicional que deve ser conhecido. Mas, esse é um curso de fundamento. Então, muitas das coisas que eu falo, por exemplo, variável fisiológico e mecânica, a galera não sabe bolhufas. Por que não fez estudos prévios? Bem, dentre as diferentes variáveis mecânicas, ok? Nós temos, obviamente, a velocidade aeróbia máxima. A velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Nós temos o tempo limite. E nós temos também a variável, que hoje é foco da nossa conversa, que é a máxima velocidade de sprint, ok? Paraná, máxima, opa, velocidade de sprint. A máxima velocidade de sprint é uma das variáveis mecânicas para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Mas, Fabrício, onde que eu uso máxima velocidade de sprint? Em qual contexto, em qual cotidiano a gente utiliza essa informação? Cara, quando tu aprendes, você se liberta. E aí, a máxima velocidade de sprint, ela pode ser muito utilizada em clube, em academia que tenha uma pistinha de corrida, mesmo que curta, em campo de futebol, é quadra de areia, na praia. Você que trabalha com treinamento em circuito, treinamento funcional na praia, bootcamps, você pode utilizar a máxima velocidade de sprint na prescrição do treino dos seus alunos. Eu tenho uma toalhinha aqui porque eu queria um ar-condicionado no meu escritório, mas eu não consegui comprar, então eu vou de toalhinha hoje. Portanto, nós trabalhamos no treino intervalado de alta intensidade com variáveis fisiológicas e variáveis mecânicas. Bem, dentre as variáveis mecânicas, a nossa conversa de hoje diz respeito à máxima velocidade de sprint. É importante que todo mundo saiba que eu não sei onde está meu apagador. Achei. É importante que todo... Vitor, obrigado. É importante que... Ney, obrigado. É importante que todo mundo saiba que existem faixas de intensidade para o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, nesse cenário, eu vou apagar aqui. Se alguém quiser dar o print, fica à vontade, tá? Só não vai rolar muito por causa do tempo. Então, quando a gente fala do treinamento intervalado de alta intensidade, os parâmetros mecânicos, eles podem ser empregados mais ou menos deste modo. Então, do lado direito, acho que direito de vocês, nós temos as variáveis relacionadas à IVO2 máxima. Ou, em outros lugares, a velocidade aeróbia máxima. Aqui tem uma diferencinha, mais ou menos de 15%, entre elas. Mas isso é papo para uma outra live, ok? Então, nós temos 100% da IVO2. Aqui embaixo a gente tem 90% da IVO2. E a gente vai aumentando, né? Por exemplo, 120% da IVO2, 140% da IVO2, 160% da IVO2, 180% da IVO2. Ou da velocidade aeróbia máxima, se for o caso. Nesse cenário, portanto, neste contexto, à direita do gráfico aqui, para quem está vendo lá direito, ou da esquerda, para quem está assistindo, nós temos todos os percentuais. Esses percentuais dizem respeito à IVO2 máxima. E neste contexto, para cada faixa de intensidade, a gente tem um tipo de treino intervalado de alta intensidade. Então, a gente tem um treino intervalado nessa faixa, um treino intervalado nessa faixa, um treino intervalado nessa, um treino intervalado nessa faixa. Tem várias faixas de intensidade. Cada uma diz respeito a um tipo de treino intervalado. Por exemplo, intervalados longos, intervalados curtos, sprints repetidos, e sprints intermitentes. Se tu não sabe sobre isso, é essencial que tu aprendas. E uma dica que eu dou é o curso de treino intervalado, ou o livro, que deve estar perdido em algum lugar aqui, sei lá, nessa bagunça dessa casa, o livro de treinamento intervalado de alta intensidade, que no site aí, fabriciobosculo.com, tu também tem acesso. Bem, essas variáveis que eu disse agora, dizem respeito à prescrição com base na máxima velocidade aeróbia, ou na intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, com percentuais submáximos, 90, 95, percentuais máximos, ou percentuais supramáximos, ok? Isto quanto a IVO2, quanto a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. No entanto, a gente tem uma outra forma de prescrever o treino intervalado de alta intensidade, que usa uma variável que nós chamamos de máxima velocidade de sprint. Ou seja, enquanto a velocidade aeróbia máxima e a IVO2 máximo, eu encontro, a partir de equações preditivas ou testes incrementais máximos, escalonados, enfim, esteira, bicicleta, não interessa muito, a velocidade máxima de sprint é uma outra variável. E aí, como que eu encontro a velocidade máxima de sprint? Eu vou trabalhar com um sistema de avaliação de velocidade. Para isso, eu coloco o meu atleta em um lugar que seja possível de cumprir distâncias... Então, tem um cone... Ah, que cor que é cone? Eu tenho essa cor... Cadê meu... Aqui, ó. Eu coloco um cone aqui laranja e um outro cone aqui laranja. Então, ó, que bonitinho, para combinar com a camiseta. Então, eu tenho dois cones. Estes cones estão distantes. testes... Por exemplo, 40 metros. Mas a gente tem testes de 20, de 30, e, obviamente, de 40 metros. Ou seja, eu vou pedir para o meu aluno correr do modo mais rápido que ele pode do início ao fim. E aí? Ó, que top que ficou o sprint! então o meu aluno vai correr do início ao fim e eu vou cronometrar quanto tempo ele faz 40 metros. A partir daí, imagina que, por exemplo, a pessoa faz 40 metros em 4,8 segundos. Ok? Esses 40 metros. Então, eu pego a minha calculadora e eu vou calcular qual é a velocidade máxima de sprint. Portanto, eu vou dividir 40 por 4,8. E eu descubro que a máxima velocidade de sprint dessa pessoa é igual a 8,3 metros por segundo. Ok? Então, esta pessoa fez o teste incremental e a velocidade máxima de sprint é 8,3 metros por segundo. Para algumas pessoas, isso fica meio estranho. Vamos colocar esse valor em quilômetros por hora. ou seja, eu pego os 8,3 e multiplico, faço vezes 3,6. Ok? E aí, eu vou descobrir que a velocidade máxima de sprint é 8,3 vezes 3,6 ou seja, é 29,9 olha aqui em cima para ficar da mesma cor, ó. Vai ficar 29,9 o quê? Quilômetros por hora. Então, notem, a gente tem agora duas variáveis diferentes. A gente tem a velocidade aeróbia máxima, que é aquela que o indivíduo faz em um teste incremental na esteira, por exemplo, ele chega a, sei lá, 17 km por hora e então eu tenho uma outra variável que é a máxima velocidade de sprint. Essa máxima velocidade de sprint, notem, ela é bem maior que a velocidade aeróbia máxima, por quê? É um teste de velocidade. A partir daí, eu vou prescrever o treino intervalado de alta intensidade, mas exclusivamente os treinos de sprint intermitente e sprints repetidos. Então, vamos guardar essa informação, tá? O nosso aluno tem como máxima velocidade de sprint 20 é igual a 8,3 metros por segundo ou 29,9 quilômetros por hora, certo? e nesse cenário a gente vai observar que, eu vou apagar aqui, ok? Então, nesse cenário a gente vai observar que do lado agora direito do gráfico a gente vai prescrever os dois treinos circulados usando a tal da máxima velocidade de sprint. Ou seja, aqui em cima eu tenho 100% da máxima velocidade de sprint, aqui eu vou ter alguma coisa próxima a 90% da máxima velocidade de sprint, alguma coisa perto de 80% da máxima velocidade de sprint. E aí, portanto, eu vou, esses percentuais exatos tu encontra aqui, tá? no curso online de treino intervalado que é só você entrar em fabriciobosculo.com Beleza? Então, nesse cenário a gente agora vai ver um exemplo sobre a prescrição do treino intervalado de alta intensidade utilizando a máxima velocidade de sprint, certo? Então, eu vou apagar aqui porque a gente já tem o raciocínio desses elementos. Se você quiser dar um print, eu deixo, mas tu tens que escrever lá a hashtag live com Fabrício. Aí tu pode fazer o print, beleza? Ótimo, então vamos avançar nessa bagaça. Vou apagar aqui, certo? então imagina que eu tô lá na praia, tô com meu aluno de treinamento personalizado, eu tenho aí uma distância de 40 metros, beleza? Eu tenho essa distância de 40 metros e eu quero que o meu aluno faça tiros de 40 metros, ok? Eu quero que ele faça o sprint de 40 metros. Então a gente sabe que 100% da capacidade desse atleta ou deste aluno é fazer 8,3 metros por segundo. Ou seja, ele vai fazer os 40 metros em mais ou menos 4,9 segundos. Só que eu quero que ele treine sprints repetidos. Então um modelo de sprint repetido, que é muito comum, a gente vai trabalhar com 85% ok? Desta velocidade máxima nos 40 metros e aí como eu sei que a máxima velocidade de sprint dele é de 8,3 metros por segundo, esse sujeito ele vai demorar mais tempo. Então eu vou fazer 8,3 8,3 e os 40 metros. Dividido 8,3 metros por segundo ele vai cumprir mais ou menos em 4,9 segundos estes 40 metros. Nesse cenário então a velocidade aeróbica máxima de sprint é 29,9 então se eu quero que ele treine a 85% desses 29,9 quilômetros por hora eu faço vezes 0,85 que aí dá 25,4 então em quilômetros por hora dá 25,4 quilômetros por hora se eu pegar esses 25 e dividir por 3,6 ele tem que fazer aproximadamente 7 metros por segundo e aí aqui nesse cenário a gente vai ter uma distância percorrida menor ok para um tempo na verdade menor para uma velocidade menor para poder cumprir a mesma distância então nesse contexto a gente vai ter que fazer com que o indivíduo cumpra os 40 metros imagina que a situação ideal por exemplo é 40 metros ele faz aí aproximadamente 8,3 quilômetros por hora em 4,9 segundos e aí isso aí é 100% é quanto que é 85% então ele tem 7 metros por segundo eu faço então nesse cenário vezes 40 eu quero a distância então eu tenho 7 metros por segundo eu faço 40 dividido por 7 e aí ele vai cumprir como eu fiz 40 dividido por 7 isso aqui isso aqui é igual a 5 vírgula 7 segundos ou seja o 100% dele é cumprir os 40 metros em 4,9 mas como eu quero 85% ele vai cumprir estes 40 metros em 5,7 segundos ou seja ele vai correr um pouco menos de um segundo a menos no modelo de esforço se for sprints repetidos a gente vai ter basicamente o número de repetições então eu quero por exemplo 6 sprints de 40 metros a 85% da máxima velocidade de sprint o período de esforço e a recuperação normalmente é breve também então a gente vai recuperar aproximadamente 15 segundos até a gente pode fazer um pouco mais perto de 5 vezes 6 vezes então ele vai descansar até perto de 30 segundos mais ou menos por 30 segundos de recuperação então aí a gente tem um modelo de treino de sprints repetidos utilizando a máxima velocidade de sprint ou seja para fazer isto eu encontrei qual é a máxima velocidade depois que eu encontrei o tempo para 40 metros calculei a máxima velocidade de sprint a partir disso eu dividi a distância pela velocidade do sujeito que eu queria que fosse 85% e vi qual era o tempo que ele deveria cumprir os 40 metros a partir daí então eu sei que ele tem que fazer 40 metros a 85% que equivale aos 5,7 segundos e descansava então 30 segundos de recuperação passiva por exemplo é óbvio que quanto mais a gente fizer o modelo de treino mais a gente vai ganhar intimidade com o processo de prescrição e isso reduz a possibilidade da gente ficar inventando treinos e pedindo para o aluno o tempo todo faz o mais forte que você pode faz o mais forte que você pode faz o mais forte que você pode até que o cara se machuca e aí infelizmente a gente tem uma situação de lesão decorrente de uma condução mal aplicada de treino intervalado de alta intensidade então hoje eu queria explicar como a gente faz a prescrição com base na máxima velocidade de sprint esse vídeo depois obviamente vai para o youtube no meu canal treino com o Fabrício e você pode ficar revisando ele para aprender porque a gente não consegue aprender numa live rapidinho assim como diria o meu orientador doutor Aguinaldo competência não se improvisa e custa caro ok então fica minha mensagem aí de final de noite para vocês obrigado pela atenção na live com o Fabrício e lembrando que existem diferentes modelos de treino intervalado de alta intensidade no meu curso online sobre HIIT também vou pedir para você ficar ligado porque tem vários cursos de treino intervalado que eu vou ministrar aí nas próximas semanas Camboriú Goiânia Brasília Belo Horizonte então fica ligado porque a gente vai ter um monte de programação no final do processo deste ano beleza um beijo do Fabrício bom descanso e na semana que vem a gente vai conversar sobre periodização no treino intervalado progressão no treino intervalado de alta intensidade um abraço e até a próxima falou falou